Fala rapaziada, saudações vascaínas e o Vasco está agora com 5 jogadores no departamento médico sendo que desses 5, 2 são novos reforços, 2 foram jogadores contratados agora atualmente por essa gestão e de certa forma o torcedor vascaíno se pergunta o que será que o Vasco está buscando no mercado o que será que o Vasco está trazendo para fazer uma reconstrução no clube e a gente vai falar sobre isso, falaremos também sobre Nicolas, um jogador do Paissão Duque que estava sendo citado para ser o novo atacante do clube, tem novidade o jogador fez uma live trazendo novas notícias para o torcedor e também falar sobre Fernando Miguel que desabafou sobre os momentos que viveu no Vasco da Gama e sobre tudo que aconteceu em sua saída e nesses anos que ele viveu vestindo a camisa do clube então torcedor, temos muitas novidades, muitas novas notícias e é claro, você não pode perder o vídeo de hoje se você quer ficar por dentro de tudo que está rolando no nosso clube do coração fiquem ligados aqui no canal do Gigante então vamos que vamos rapaziada, vamos para mais um vídeo mas antes, rapidinho eu vou pedir aqui para você, torcedor vascaíno que está chegando no canal pela primeira vez e ainda não inscrito para se inscrever aqui embaixo, ativar aí o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar possam chegar até você para que a nossa família, o canal do Gigante, possa crescer cada vez mais e a cada dia que passe nós possamos levar o nosso Gigante da Colina para mais pessoas e também vou pedir para você deixar aqui embaixo o comentário desse atual momento do nosso clube, dessa bagunça política dentro do Vasco desse elenco de certa forma muito limitado porque a gente acredita ser o Vasco como um gigante deixa aqui no seu comentário a sua opinião, eu tenho prazer de responder um por um mas vamos lá né rapaziada, seguir, falar de Vasco da Gama e começar falando sobre esse atual momento do clube porque hoje temos clássico, hoje temos aí Vasco Fluminense e temos também 5 desfalques, 5 jogadores aí no departamento médico sendo eles Hernando, MT, Marquinhos Gabriel, Vinícius e Tales Magno ou seja, de 5 jogadores no departamento médico, 2 são novos contratados 2 são jogadores que vieram com essa atual diretoria que de certa forma trabalha muito ou tenta levar para o torcedor vascaênico e quer reconstruir o clube e a pergunta que fica, será que realmente vai reconstruir o Vasco trazendo aí 5 jogadores novos, que foi aí os 5 novos contratados por Alexandre Pássaro e Jorge Salgado e desses 5, 2 já estão lesionados então de certa forma é uma dúvida que começa a ser colocada no torcedor se realmente são reforços ou são refugios porque de refugio o Vasco da Gama e o torcedor vascaíno estão cansados mas vamos mais a fundo esclarecer aí essas lesões o Hernando né, ele segue fora, ele já está há um tempinho ali desfalcando o elenco cruzmaltino ele que estava com edema na coxa, a previsão é de que volte a trabalhar com o grupo na próxima quarta-feira as dores ali evoluíram no caso de diminuírem, aliás diminuiu as dores do jogador né ele já poderia até mesmo jogar, mas a comissão técnica, o departamento médico do Vasco prefere segurar o atleta e fazer o que ele volte a treinar na quarta-feira com relação ao MT, ainda sente dores na região lombar da coluna então desfalca mais uma vez o Vasco o Marquinhos Gabriel informou que houve evolução de um incômodo na coxa direita que o jogador vem sentindo ele jogou até mesmo o último jogo contra a equipe ali do Madureira porém não conseguiu ficar toda a partida então vai desfalcar o Vasco aí hoje contra a equipe do Fluminense será preservado aí desse jogo mas muito provável que já no próximo jogo ele estará de volta Vinícius e Tales Magno, dois jogadores aí com lesões mais graves o Vinícius teve aí uma fratura no nariz nesse último treino no CT do Almirante que rolou no domingo pela parte da manhã o Vinícius durante o treino fraturou o nariz e o Tales Magno sofreu uma entorce no joelho esquerdo e vai passar aí por asartroscopia para ver aí o grau da lesão segundo notícias, provavelmente o Tales Magno passará por uma cirurgia e dessa cirurgia, essa lesão atual é a terceira de toda a carreira de Tales Magno um jogador com apenas 18 anos e já tem 3 lesões sérias uma delas machucando durante as férias, que ele estava numa piscina durante ferial, algo do tipo ele acabou se lesionando muito grave o tornozelo e ficou muito tempo de fora também e sites especializados apontam um período mínimo de 2 meses caso o Tales Magno venha fazer uma cirurgia é um tempo mínimo de 2 meses para que ele se recupere e volte aos gramados então muito provavelmente o Tales Magno será desfalque por muito tempo do elenco Cruz Maltino e aí vamos seguir, enquanto tem jogadores que desfalcam, tem jogadores que retornam sendo eles aí Leandro Castan, Leonardo Matos e Andrei três jogadores que desfalcaram o Vasco na última partida e voltam agora, voltam hoje contra a equipe do Fluminense esse clássico que é importantíssimo vencer além de ser claro, um clássico, o Vasco ter que vencer clássico o clássico não se ganha, o clássico não se joga, o clássico se ganha ainda mais contra um rival tão freguês quanto o Fluminense o Vasco não pode perder essa partida então três jogadores voltam ali para enfrentar o Tricolor das Laranjeiras muito provável que eles três sejam sim os titulares do Vasco da Gama e falar agora com relação a novos reforços a cada dia que passa, o mercado se movimenta o Vasco no mercado, com força máxima, tentando contratar novos jogadores e por conta até mesmo dessa lesão do Tales Magno ficar aí um tempo, aliás muito tempo, desfalcando a equipe o Vasco corre no mercado para contratar mais um ponta o Vasco trouxe o Morato e trouxe o Lajabá mas é ali prioridade da direção trazer mais um atacante de lado para reforçar o elenco temos o Gabriel Peck, temos o Tales Magno, temos o Vinícius jogadores das categorias de base do clube que de certa forma vem em algumas partidas dando certo mas o Gabriel Peck nesse momento mas ainda é prioridade do Gigante da Colina do Alexandre Pássaro procurar jogadores de ponta e até mesmo por conta dessa lesão o Vasco vai intensificar a busca no mercado o Vasco vai colocar mais força aí para trazer um jogador nessa lateral de campo teve nomes aí citados como o próprio Léo Jabá o jogador do Corinthians para vir reforçar mas nada certo, negociação não andou e é claro, não temos um nome fixo ainda para essa posição ponta esquerda ou ponta direita mas o Vasco vai sim, sem dúvidas nenhuma intensificar e tentar contratar aí um novo jogador para suprir a falta do mínimo de dois meses do Tales Magno com relação ao Rodrigo Lindoso, outro jogador aí que foi citado para reforçar o elenco cruzmaltino nenhuma evolução ainda com relação à transferência do jogador volto a repetir tenho desejo de vestir as camisas do Vasco tenho desejo principalmente de retornar ao Rio de Janeiro morar, trazer a sua família para a cidade de Carioca já que ele foi nascido e criado aqui no Rio teve passagem por Madureira, Botafogo, Fluminense ou seja, ele quer retornar ao Vasco o contrato com o Inter se encerra no final desse ano o Inter não iria dificultar em nada porque não faz mais parte dos planos da diretoria do Internacional os torcedores não gostam muito do Rodrigo Lindoso então ele pode sim ser um reforço e algo que favorece muito é o empresário do jogador para quem não sabe, o empresário do Rodrigo Lindoso é o Carlos Leite um empresário que tem muita influência dentro do clube e nós torcedores vasqueanos sabemos muito disso ele pode ser assim um intermediário dessa negociação entre Vasco da Gama Rodrigo Lindoso e a claro Alexandre Pássaro e o Carlos Leite brigando aí para a transferência do jogador pode ser sim, nada confirmado negociações muito sigilosas mas pode ser o sexto reforço do Vasco para essa próxima temporada vamos falar sobre mais um reforço dessa vez o Nicolas jogador aí do Paysandu atualmente que teve vontade de vir para o Vasco da Gama a gente sabe muito bem o que aconteceu nesses últimos dias é um jogador que se destaca muito lá no Paysandu um dos principais jogadores da equipe segundo notícias é o principal jogador até mesmo desse elenco atual do Papão, do Paysandu como é chamado, né esse time de tradição no futebol brasileiro um atacante aí que tem 84 jogos e 34 gols com um grande ponto forte sendo a bola aérea um bom jogador volta a repetir o grande destaque da equipe do Paysandu e ontem ele fez uma live aí de certa forma esclarecendo tudo o que rolou teve aí negociações início de negociação entre o Vasco e o jogador segundo notícias o empresário do atleta ofereceu ali ao Vasco da Gama o Vasco viu com bons olhos aí uma ida do Nicolas ao clube carioca ao gigante da colina até porque o Vasco está no mercado procurando um jogador reserva para o Germancano e acreditou que o Nicolas seria esse jogador ideal até porque ele recebe apenas 55 mil no Paysandu iria vir para ser uma reserva de luxo que é um bom jogador se destaca muito na equipe ele na live de ontem explicou aí tudo o que aconteceu ele falou que foi oferecido por seus empresários ao Vasco da Gama queria ir e tinha muito interesse em vestir a camisa do Vasco da Gama um clube gigante do futebol brasileiro afirmou isso afirmou a importância que seria para ele para sua carreira estar no Vasco jogar no Vasco da Gama ter esse acesso a Série A do Brasileiro junto ao gigante da colina ficou muito feliz com o interesse com o apoio dos torcedores vascaínos em tê-lo aqui no Rio de Janeiro porém tem a questão contratual que atrapalha muito o Nicolas tem contrato com o Paysandu até o final de 2022 a multa recisória do jogador é de 5 milhões de reais e disse várias vezes que gostou muito da aceitação do torcedor vascaíno numa possível transferência do Nicolas para o Vasco da Gama volto a repetir salário atual em 55 mil reais o Pássaro deixou muito bem claro que o Nicolas por ele pelo diretor executivo do Vasco vem jogar no Vasco da Gama as condições oferecidas pelo Pássaro foram aceitas até mesmo pelo atleta em ter ali o salário fixado nesse mesmo valor de 55 mil reais a multa recisória do jogador ele iria vir para o Vasco até o final desse ano por empréstimo e caso o Vasco quisesse comprar iria pagar em 3 parcelas de 200 mil reais ali a multa ao Paysandu tudo certo entre Vasco e Nicolas ele se animou muito com o interesse do gigante da colina porém o presidente do Paysandu travou essas negociações e até o momento essa negociação não andou e ontem através da live ele demonstrou muita tristeza pela negociação ter esfriado pelo menos até o momento ou está trabalhando em sigilo mas pelo que parece definitivamente ele não vem jogar no Vasco da Gama o Paysandu quer ter ele ele quer jogar no Vasco mas o presidente não quer liberar o Nicolas de forma alguma para o gigante da colina e aguardar deixe aí nos comentários a sua opinião se você acha que o Nicolas seria uma boa contratação para o Vasco da Gama ser aquele reserva de luxo como a gente conhece na minha opinião um grande jogador de 32 anos sendo um grande destaque aí do Paysandu poderia vir e quem sabe até mesmo jogar ao lado do Germancano no ataque Cruz Maltino por enquanto situação não evoluiu Nicolas segue no Paysandu muita tristeza por parte do atleta por não ser transferido ao Vasco da Gama e para finalizar o vídeo vamos falar agora de Fernando Miguel ontem teve entrevista coletiva do próprio jogador aí como novo reforço novo goleiro do Atlético Goianiense ele desabafou sobre esse momento que viveu esses 3 anos que defendeu as cores do Vasco da Gama ele falou o seguinte vivi 3 anos no Vasco um clube que tem desgastado todos que se envolvem no processo por muita coisa que vem acontecendo lá com o passar dos anos avaliamos que o melhor seria dar uma pausa nessa história o destaque o desgaste era muito grande a partir do momento que a gente não consegue atingir o objetivo mínimo na temporada passada é preciso fazer uma reflexão a gente teve maturidade e lealdade de chegar a um denominador e dar pausa de certa forma a gente sabe sim que é um desgaste muito grande o jogador do Vasco jogar no Vasco da Gama por conta de gestões sem planejamento sem capacidade sem competência para gerir o clube essa última gestão foi um exemplo gestão de Alexandre Campelo que passou meses e meses sem pagar salário sem comprometimento sem levar o Vasco e colocar o Vasco no lugar que ele nunca deveria ter saído que é brigando por títulos no topo da tabela muito contrário Fernando Miguel passou 3 anos lutando contra o rebaixamento 3 anos recebendo críticas 3 anos sem salários em dia as críticas tinham sim que receber por conta de péssimas atuações como foi do ano passado mas certa forma o que essa diretoria do Alexandre Campelo fez com o Vasco da Gama foi um desastre total não vou tirar o erro da diretoria atual do Jorge Salgado porque na minha opinião volta a repetir são os piores 3 meses da história do clube com essa atual gestão mas certa forma o que o Alexandre Campelo deixou para o Vasco foi ali um absurdo o Alexandre Campelo detonou os cofres do clube de certa forma arrombou os cofres do Vasco da Gama a gente sabe muito bem que foi muito prejudicial essa gestão para o clube e é isso desgaste desgastou o Fernando Miguel desgastou o Leandro Castanho diversos outros jogadores que passaram pelo Vasco ao longo dessa gestão aí que marcou história negativamente para o nosso gigante da colina e o Fernando Miguel usou em entrevista coletiva para o Atlético Goianiense desabafo falando que o Vasco desgastou muito ele ao longo desses 3 anos teve erros teve sim muitos principalmente no ano passado mas o Fernando Miguel de certa forma foi um goleiro que marcou um pouco ali a história do clube não foi um dos grandes goleiros mas de certa forma quando foi necessário principalmente no início do trabalho onde ele tirou e botou o Martinho em cima no banco foi muito importante aí para o nosso gigante da colina mas rapaziada esse foi o vídeo trazendo tudo que rolou aí no dia a dia do Vasco na parte da noite eu trago um vídeo do pré-jogo porque hoje tem Vasco e Fluminense clássico importantíssimo aí para o nosso gigante da colina tanto para vencer o jogo quanto para o campeonato carioca para tentar quem sabe chegar a uma semifinal muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final se você curtiu eu vou pedir para você deixar o seu like o seu comentário e se inscrever aqui no nosso canal do gigante um grande abraço a todos vamos que vamos e é claro saudações Vascaína e aí